Minas, tudo bem? Hoje eu vim fazer, mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz naquela loja de usados, porque é assim, começa o verão, a gente tem que colocar tudo coisa colorida e agora vai entrar o verão aqui, então eu fiz umas comprinhas pra casa e vou mostrar pra vocês de decoração, tá? Bom, então, pra deixar a casa colorida, a primeira coisa que eu comprei foi isso aqui, ó olha que lindo, ele é bem envelhecido, ó, tem essas coisas aqui esse daqui, acho que eu paguei uns R$4,99, ó, ele é lindo e com esse daqui, eu comprei essa bandeja aqui também, ó e eu paguei bem baratinho, ela parece que foi R$2,99, uma coisa assim, ela é de vidro, tá? ó, ela é vidro e também, esses quadrinhos aqui, ó, que eu vou pôr no banheiro, olha que lindo ele veio assim, ó, tá vendo? Ele custou R$1,99, deixa eu ver se eu acho aí eu tirei o preço, ele custou R$1,99, ele veio assim aí eu peguei e fiz ele assim, olha que lindo que ele ficou eu achei lindo a casa, eu nem sei o que que é, é um, ele é de fazer barulho, ó mas ele faz um barulhinho tão suave, sabe? Eu gostei quando, ó, ele toca uma musiquinha, eu não sei o que que é isso não mas ele é bonitinho, ó, é pra pendurar, quando bate o vento ele faz esse barulhinho bem tranquilo bem, porque a minha, a minha sacada ali não tem luz, né? então eu vou pôr isso daqui em cima da mesinha à noite porque tem lugar de ligar lá pra ficar, é uma lanterna isso aqui eu paguei R$6,99, ó isso aqui tá o preço olha que linda ela funciona, já acendi e, gente, comprei essa xícara, ó ela é um batom aqui Glam Girl olha que linda comprei isso daqui, ó, pra virar ovo quando eu tá fazendo ovo e comprei isso daqui, ó, pra bater o ovo quando você vai fazer, olha que bonitinho, olha ó, pessoal, esse quadro aqui olha que lindo ele é bem grande ele tava por R$11,99 e eu paguei metade do preço porque tava em promoção, olha ele é muito lindo, esse quadro então, vamos ver mais essa caixinha aqui, ó achei linda essas galinhas aqui, ó olha que linda ai, adorei gente, eu adoro coisas assim isso aqui também, ó isso aqui é fotrável ele é antigo, mas, ó ele tá novinho, ó tá vendo? às vezes você não tem tem várias tomadas aqui diferentes um monte de coisa mas eu não vou mostrar tudo nesse vídeo porque vai ficar muito grande o vídeo ai, vou mostrar só mais uma coisa gente, eu quero agradecer a Luciana tá, Luciana, ó adorei que você me mandou gente, olha que joguinho mais lindo olha tomar café, almoçar achei lindo olha como que veio ó, veio os guardanapinho obrigado, tá, Luciana isso aqui também, olha muito lindo, ó pra pôr os copos veio seis veio dentro do saquinho assim, ó paguei R$0,99 gente, olha que lindo eu achei lindo ai, não tem o preço mas eu acho que eu paguei R$3,00 nisso aqui olha é um casal dançando olha que lindo achei lindo essa estátua também ó eu achei chique ai, não tem preço não já tirei eu devo ter pago uns R$6,99 e por aí, olha ela é branquinha a urna com a minha sala achei linda ó, comprei esse dizer aqui Ron olha que bonito bem rústico pra pôr na parede, ó bem bonitinho essa esse monte de talher aqui, ó por R$7,00 olha o tanto olha o tanto eu vou até dividir com a minha nora um pouco olha que lindo olha olha o garfo ó que lindo que ele é ó vem e vem a colherzinha pequena também que está ali que eu não peguei eu achei lindo e veio esses pratos aqui, ó ele é de metal, ó esse daqui o jogo todinho veio R$6,00 eu paguei R$3,00, ó então comprei isso daqui que eu achei legal pra ler ele é meio antigo, ó eu achei legal pra deixar em cima da mesinha e olha esse elefante, gente olha que lindo esse aqui eu paguei R$5,99 olha que elefante adoro elefante muito que eu tinha pra mostrar pra vocês se vocês gostou não esqueça de dar um joinha inscreva-se no meu canal e até o próximo vídeo tchau, tchau